Olá galerinha, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, aqui é o Piva Photograper Agora eu vou fazer um review para vocês, né, de esse negocinho aqui para pôr a câmera, case para câmera fotográfica Que é capa câmera digital bag Sony Samsung Nikon Canon azul, certo? Mas antes disso eu queria pedir um favor para vocês, curta, comenta, compartilha, deixa aquele like maroto, ativa o sininho e preste para notificações que é Piva Photograper com o mesmo nome Siga no Facebook, Pinterest, Twitter, Instagram, meu WhatsApp para amizade é o 159983887 Vamos lá galerinha Agora uma coisa que eu gostei disso aqui, tá vendo, ali é, ele vem no plastiquinho, esse sim Pera aí, tá vendo, vem a latinha, o negocinho no plastiquinho, gostei Eu pego, faço aqui, aí, é, capa câmera digital bag Sony Samsung Canon, ela é azul, paguei R$19,99 Vou mostrar para vocês, ela vem nesse negocinho aqui para proteger Vem, ó, é essa daqui, ó, vamos ver se vai pegar aí Essa daqui, bonitinha, azul, bem feitinha Ah, como que é, ó, por drento, ela vem com essa, ah, ela vem com esse negocinho aqui, ó, aí eu pego Ah, eu acho que é para pôr chave, olha que legal Ou chaveiro, alguma coisa assim, ó, se pendura Ah, eu acho que é para pendurar no bolso É, é diferente da, da outra que eu tenho, que é, que é essa aqui, deixa eu ver, eu vou mostrar para vocês É, diferente, ó, essa aqui é usada Essa aqui ela vem com cordão, para você pôr no pescoço E essa aqui já não, ó, mas é bonita Aí você pega essas camerazinhas aqui, ó, de qualquer marca, Sony, Canon, Nikon, aí você pega E põe aqui dentro E você vai proteger Tá vendo É bom que ela tem É, dois zíper Se quebrar um tem o outro, é bom que tem dois zíper E aqui acho que é para pendurar na Na calça Entendeu, você põe aqui no Numa coisa da calça, tá vendo, bonitinho, ó, tá vendo Então É isso daí, galera Eu comprei no Mercado Livre Então, é isso daí Queria pedir um favor para vocês Curta, comenta, compartilha, deixa aquele like maroto Ative o sininho para receber notificações que é Viva Fotogrape Com o mesmo nome, siga no Facebook, Pinterest, Twitter, Instagram Meu WhatsApp, para amizade é o 15998-887-35 Até a próxima e fico com Deus Que aí quando eu comprar mais, eu faço mais inbox Tá ok, pessoal E eu gostei dela Bonitinha, azul, ó Bem feitinha, tá Até a próxima e fico com Deus Fui